Hora do radar, hora de acompanhar o trânsito, 7 horas e 3 minutos, vamos aqui fora. Imagem para você da Senador Lemos. Senador Lemos que a gente já mostrou essa imagem várias vezes, né? Houve um trabalho de asfaltamento e aí já começa a ser feita a sinalização na área. E você vê em destaque aí a sinalização já sendo feita, não está concluída, mas é, sem dúvida, algo importante, a gente vinha cobrando isso por conta da segurança de motoristas e para quem circula nesse ponto da Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta. Vamos a outra imagem para você agora, no Boulevard Castilho de França, bem perto ali da Estação das Docas. Trânsito, por enquanto, segue tranquilo para quem vai em direção ao Veiro Peso. Temos outra imagem, vamos acompanhar agora a Presidente Vargas, bem próxima aqui a Riachuelo. O Presidente Vargas também segue com trânsito, por enquanto, tranquilo, sem grandes problemas. Vamos a outra imagem para você acompanhar agora, na José Malcher com a 14 de março. José Malcher com trânsito movimentado, mas não tem lentidão nesse ponto do bairro de Nazaré. Você que circula por aí não vai ter problemas. Outra imagem do bairro de Nazaré, agora na Avenida Nazaré, com a Quintino Bocaiuva. Trânsito começando a ficar movimentado. A gente vê o ônibus ali quase fechando o carro. Olha só, o motorista teve que desviar. Infelizmente, tem alguns motoristas de ônibus que fazem isso mesmo. Acabam com a pressa, cortando os carros menores, enfim. E aí tem que ter atenção, mas sobretudo atenção para quem está no veículo maior, porque realmente isso pode ser uma manobra bem perigosa. Vamos a outra imagem para você, aqui na Cis de Vasconcelos, próximo a Gaspar Viana, região aqui do centro de Belém, com trânsito bom, trânsito sem problemas. Temos agora para você a Presidente Vargas. Vem ali na subida. Presidente Vargas com o trânsito seguindo com tranquilidade. Motorista do ônibus ultrapassando o sinal vermelho. Claramente você observa aí. Neste momento, tem que ter atenção. Motociclista também vai passando ali. Agora sim, abriu para quem segue ali para a subida da Presidente Vargas. Mas agora há pouco estava fechado, né? E a gente viu o motorista cometendo uma infração de trânsito. Temos outra imagem. Temos agora a Mário Covas em Ananideua. Motorista aqui pegando uma contramãozinha, né? Para pegar uma rua aqui ao lado. Mas o trânsito vai seguindo sem grandes problemas. Nesse ponto aí da Mário Covas, próximo a Transcoqueiro, em Ananideua. Tem outra imagem. Vamos a outro ponto do Boulevard Castilho de França, bem ao lado, já aí da feira do Veiro Peso. Trânsito maior de ônibus, né? Carros poucos, carros circulando nessa área do Veiro Peso. E o trânsito é esse que você acompanha com a gente ao vivo. Tem mais imagem? Tem sim. Vamos agora a Magalhães Barata. Magalhães Barata, na esquina com a 14 de Março. Trânsito sem problemas nesse ponto aí que você está acompanhando. Tem mais trânsito? Vamos para onde agora? Vamos agora acompanhar o aplicativo Waze, mostrando como está a movimentação na BR-316, com trânsito lento, próximo ao viaduto do Coqueiro, nos dois sentidos. Passando o viaduto, no sentido centro da capital, você encontra já uma certa lentidão ali próximo à passagem de São Benedito, próximo ao Metropolitano, já chegando próximo aqui à Rua Santa Maria. Já perto aqui do entroncamento, alguns trechos em lentidão, marcação em laranja. E para quem segue pelo túnel do entroncamento, já acessando o Almirante Barroso, também tem outro trecho em lentidão, com indicativo de colisão ali. O Waze está indicando um acidente próximo ao túnel, provavelmente esse acidente que deve estar complicando mais o trânsito neste ponto, neste início da Avenida Almirante Barroso. Seguindo aqui pelo Almirante, em frente ao Batalhão de Infantaria e Selva, trânsito livre, sem complicações. Na Júlio César, para quem acessa aqui a Brigadeira Protássio, já enfrenta um grande trecho em lentidão, marcação em vermelho. E também em lentidão na João Paulo II, chegando próximo à Doutor Freitas e à Perimetral. Você vê um grande trecho em lentidão, portanto, a João Paulo II sendo uma opção complicada. E aqui em Angostura, próximo à Duque, também tem um trecho em lentidão. O Almirante Barroso, depois daquele ponto que a gente viu ali, segue livre. De acordo com o aplicativo Waze, não tem lentidão nesse ponto da Almirante Barroso. Tem um trecho em lentidão aqui na Roma Uma Eurana, mas é o trecho da feira. Geralmente, alguns carros reduzem um pouco, outros vão parando. Mas, de um modo geral, aqui no bairro de São Brás, a gente vê na Magalhães Barata, a José Malché, as transversais também, 3 de maio, 9 de janeiro, 14 de abril, não há trecho em lentidão. Tem um trecho ali no Marizal, a Oliveira Belo. Você está acompanhando esse trecho aí, um pequeno trecho em lentidão. Portanto, este é o trânsito que você acompanha na manhã de hoje, aí pelo aplicativo Waze. Tem lentidão aqui na Pidalvares Cabral, a Pidalvares Cabral próximo ali, Arthur Bernardi. É um trecho crônico, né? A gente já sabe que é bem complicado. E agora pela manhã também, o trânsito segue lento. Portanto, está aí as informações do trânsito para você, de acordo com o aplicativo Waze. Hora de acompanhar o trânsito. Às 8 horas, um minuto, nosso radar começa o giro de câmeras pela sede Vasconcelos. Nesse ponto aí, você vê trânsito fluindo bem, próximo a Gaspar Viana. Vamos a outra imagem. Você acompanhando agora imagens da Avenida Nazaré, com a Quintino. Já tranquilizou um pouco mais nessa região aqui de Nazaré, né? Já começaram as aulas em alguns colégios e agora o trânsito segue um pouco mais tranquilo. Temos agora para você a Senador Lemos, motociclista aqui sem capacete, né? Uma infração de trânsito que a gente vê com muita frequência, infelizmente, nas ruas de Belém, né? Para a segurança do próprio motociclista, mas muitos preferem não utilizar, infelizmente. E aí você vê esse trânsito fluindo nesse bairro, no bairro da Sacramento, na Senador Lemos. Temos outra imagem para você, Boulevard Castilho de França, região do Veiro Peso. Trânsito movimentado, mas não tem lentidão para você que vai ao Veiro. Temos outra imagem para você aqui na Mário Covas, em Ananideua. Trânsito hoje tranquilo, a gente tem aquela movimentação intensa aí na Mário Covas, em Ananideua. Agora para você a Presidente Vargas, bem ali na subida. Também o centro de Belém está com trânsito tranquilo na manhã de hoje, sem lentidão. É o que a gente está observando nas câmeras ao vivo. Agora para você a José Malcher, com a 14 de março, no bairro de Nazaré. José Malcher com muita movimentação, uma via importante em direção ao centro de Belém, mas o trânsito vai fluindo sem grandes problemas.